Olá pessoal, estamos passando agora em Israel, um momento muito complexo no qual centenas de mísseis estão caindo em várias cidades de Israel. Obviamente muitas pessoas estão com muito medo, uma situação difícil, pessoas sofrendo, mísseis caindo e pessoas morrendo. Além disso, está tendo muitos sumutos em diversas cidades e a gente se pergunta, o que eu devo fazer nesse momento? O que está acontecendo, pelo fato que a gente vive na geração da multimídia, das redes sociais e da comunicação fácil, o compartilhamento de vídeos, de imagens trágicas, já é um desespero, uma ansiedade, um medo nas pessoas. E muita gente fica focada realmente, olha, você viu essa notícia ruim? Você viu esse problema? Mais um ísseo caiu, mais gente sofrendo. Olha essa foto, olha esse vídeo, olha essa imagem. Só que no fundo, será que a gente está ajudando alguma coisa? Só vendo e se assustando e ficando ansiosos? Será que é isso que Deus quer da gente nesse momento? O que a gente deve fazer? Então a gente tem que saber que cada um de nós, sim, pode fazer diferença. Porque se a gente só fica vendo notícias ruins, imagens que geram desespero, a gente fica mal e a gente não está ajudando ninguém. Tem gente que está sofrendo. Então nesses momentos, a função de cada um de nós é se unir, tentar fazer boas ações. O povo judeu é conectado um com o outro. A nossa proteção sempre foi uma proteção divina, não uma proteção natural. A quantidade de mísseis que caíram nos últimos 20 anos, a 15 reais, é uma quantidade absurda. Milhares de mísseis. E comparado com a quantidade de mísseis que caiu, o número de pessoas que se afetaram até agora sempre foi muito, muito menor do que qualquer estatística ou qualquer lógica que diria. Você vê que tem uma proteção divina nos protegendo. Não faltam histórias, eu me lembro de uma história na época que teve a Segunda Guerra do Líbano, no começo do século XXI, que o norte de Israel estava extremamente bombardeado. E tinha uma família lá com 12 filhos, um casal com 12 filhos, a maioria deles eram pequenos. E muita gente do norte estava evacuando, que eram muitos mísseis caindo para cidades mais para o centro-sul de Israel que estavam abrigando elas. Foi uma coisa muito bonita a solidariedade. Várias famílias abrigando, famílias inteiras nas suas casas. Só que essa família, uma família muito grande, e tiveram dificuldade de achar um lugar para abrigar, um casal com 12 filhos, assim e tal, e a família queria ficar junta. Até que uma pessoa que estava ajudando a salvar muitas famílias falou, olha, não tem escolha, está muito perigosa. Colocou eles numa van, falou, pessoal, vamos sair daqui, não interessa para onde, vou arranjar um lugar para vocês, mas a gente vai sair daqui. Pouco tempo depois, caiu um míssel exatamente naquela casa, destruiu o prédio inteiro, por questão de pouquíssimo tempo, podia ter acontecido uma desgraça. E essa é uma de milhares de histórias assim. Então a gente sabe que no final das contas, poderia sempre ser muito, muito pior do que está acontecendo. E o que vai gerar essa proteção divina no povo judeu? São nossas boas ações, nossas rezas. Se cada um de nós, sim, fizer um salmo, alguma reza, se você não sabe rezar o salmo, se fala uma coisa, palavras do fundo do teu coração, mesmo em português, no idioma que você souber, faz uma boa ação diária, algum estudo, algo que essa energia positiva que você vai estar trazendo para o mundo, sem essa preocupação, se você realmente se preocupa com teus irmãos que estão sofrendo, faça coisas boas, boas ações. Não fica focado em ver um vídeo de desgraça. Pelo contrário, através de Mitzvot, mas sempre estou ouvindo o que a gente estiver fazendo. Uma tufilá, do fundo do coração, uma reza, um pedido sincero para a chama proteger o seu povo, para terminar essa guerra, esse sofrimento todo, para não se complicarem as coisas mais do que já estão. Isso é o que vai fazer a diferença. Então, pessoal, lembre que cada um de vocês, na verdade, pode fazer muita diferença. podemos evitar muitos problemas, muitas percas de vida e, Bezerat Hashem, em breve, trazer a paz tão esperada. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, e para todos, somente boas notícias. Bezerat Tovot.